Sai! Sai que é sua, tá mané! Vai, Loirão! Vai! Vai, Loirão, vai que é sua! Vai tomar um remedinho amanhã! Aí, oi! Ai, meu Deus! Olha o Léo! Seja, 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 seja! Seja. Seja, seja, seja. Seja, seja. Não tem fácil, não tem fácil! Nem tem fácil! A fácil não! Que coisa não queira? Slam! O que? O que é isso? Vai! Não vi ótimo! I know I feel O baguinho assim é bem mais! Vai! Não me segura! Se eu quero queira, eu tô vendo pra queira! Qual é a minha vez escolher a música? Não me segura! Amanhã você vai trabalhar! Nossa! Tira essas músicas aí! É, então! É, então! Você vai ter uma música? Só tem louco! Só tem louco! Alô! Mentira! Fadaiano três caminhos de pós, tá bom? Oi! Eu quero passar! Alô! Alô! Fala, Léo! Fala mesmo! Quer chupar o quê? Eu sei o quê! Perereta! 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 Ah, não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Não acredito! Ela quer ser desculpa! Uuuu! Você já tem um! Um, outro, um! Meu Deus Chama o Samu Chama o Samu Larga catuaba Lourão Chama o Samu 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 Chama o Samu